Música Vários parlamentares se pronunciaram em plenário sobre o programa Fila Zero do Governo do Estado. O objetivo é que em até seis meses seja possível zerar a fila de espera por cirurgias eletivas na rede pública de saúde. O deputado Márcios Machado ressaltou o número de pessoas que esperam por uma cirurgia eletiva em Santa Catarina. Ele apurou que são 105 mil pessoas na fila para um procedimento e outras 117 mil esperando consulta com médicos especialistas em cirurgia. O parlamentar comemorou que em Bocaina do Sul, na região serrana, as primeiras cirurgias devem ser feitas ainda nesta semana com o agendamento de 50 procedimentos. Ele destacou a importância do programa. Com a projeção do governo Jorginho Melo de acabar com essa ambulância terapia, que as pessoas vêm lá do extremo oeste para cá, vêm da região serrana e podem descentralizar. Então nós precisamos ter uma ação forte, efetiva da secretária de saúde, que ela tem capacidade técnica, ela entende do setor para que a gente traga esse respaldo. E as pessoas poderem riscar da lista delas, que elas precisam fazer uma cirurgia. O deputado Maurício Peixer agradeceu o governador pela iniciativa e chamou a atenção para a necessidade de realizar uma campanha de conscientização junto à sociedade. Vai acontecer, a pessoa chamada, ela não comparece lá para o exame ou não comparece para a cirurgia. É quase um terço desse total. Isso prejudica muito, muito a administração da saúde, a administração pública, porque você tem todo um recurso, um trabalho para marcar isso. E quando está marcado a pessoa não comparece. Temos que fazer uma campanha, campanha sim, para que a pessoa chamada ela compareça. Porque se não comparecer, com certeza ela vai demorar depois muito para retornar. Já o deputado Oscar Schultz deu os parabéns ao governador e também destacou o gesto da Assembleia Legislativa de repassar recursos economizados no ano passado para ajudar no programa Fila Zero. O programa é que realmente vai tirar a dor de muita gente que está sofrendo aí há anos. Então tem meu respeito, meu maior respeito por esse trabalho que vai fazer. Também já agradecer a Assembleia que cedeu 12 milhões para ajudar, os deputados federais também, as entidades que também vão ajudar. A gente fica muito feliz em ver essa ação tão bonita para resolver muitos problemas de muitos catarinenses.